E fala galera, mais um vídeo que está tudo bem com vocês. Eu sou o Ariadna, que é mais bonita, e hoje a gente vai jogar Deloitte com o pé do Pico e o Pico. É porque eu estava jogando para mim, mas eu não saí do nada. Eu terminei o jogo, aí eu esqueci de gravar tudo. Não, não, eu vim. Oi. Oh, não. These students are for the Overlord. Keep your grimy hands away from them. Once I'm done with you, I'll prepare some calamari. Vamos lá. Vamos lá. Someone's getting a permanent detention if they don't come out of hiding. Oh, that's great. For a fresh morsel. Got a whole town Spongebob. Morri. Meu Deus, morri no jogo. Então era do poeiro. Era do poeiro. Agora vai ser difícil. Isso. Não. 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 Eu vou deixar você passar o ônibus test se você se mostrar, você sabe. I must feed the overlord. Eu vou deixar você passar o ônibus. Eu vou deixar você passar o ônibus. Eu vou deixar você passar o ônibus. Eu vou deixar você passar. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. I do what I can. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Someone's getting a permanent detention if they don't come out of hiding. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, no! No! I'm out of hiding, you dirty barnacle. Oh, my God. E aí Ai meu Deus, é difícil I'll feed you to the anglers outside Oh, that's great The Overlord hungers for a fresh morsel I'm so excited Come on, early Tchau. Tchau. I do what I can. I wonder you're over here somewhere. O que é isso? Ah! Mano! Como? 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 Seiza, Overlord! I must feed the Overlord! I must feed the Overlord! I must feed the Overlord! Here, I will! I will have to find the Overlord! I'll feed you to the anglers outside. I'll feed you to the anglers. 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 Once I'm done with you, I'll prepare some calamari. I'll feed you to the anglers. 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 Someones getting a permanent detention if they don't come out of hiding O que é isso? These students are for the Overlord! Keep your grimy hands away from them! Estou com medo! Estou com medo! I must feed the overlord Once I'm done with you I'll prepare some calamari 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 Spongebob, I know you're in here somewhere I'll prepare some calamari I'll prepare some calamari I'll prepare some calamari I'll prepare some calamari These students are for the overlord Keep your grimy hands away from them I'll prepare some calamari I'll prepare some calamari I'll prepare some calamari I'll prepare some calamari Österreich I'llatan I'llcause Polar Are That's right. Spongebob, I know you're in here somewhere. These students are for the Overlord. Keep your grimy hands away from them. I am here, I am here. Tá bom. Eu vou deixar você passar o teste de driver se você quiser. Tá bom. Tá bom, tá bom. Vamos lá. 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 Vamos lá.